Um dia após a proposta de emenda à Constituição, que reduz de 75 para 70 anos a idade para aposentadoria compulsória de ministros do Supremo Tribunal Federal, ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu dar prioridade a outra medida relacionada à Corte. Ele criou, nesta quarta, dia 24, uma comissão especial para analisar a PEC que amplia de 65 para 70 anos a idade máxima para nomeação nos tribunais. Com decisão tomada, diante disso, o aval da CCJ, a proposta de Lira, agiliza a tramitação da matéria, que nos bastidores é vista como manobra para possibilitar que magistrados com a boa interlocução com o Centrão possam ser escolhidos para futuras vagas no Supremo. O texto de autoria do deputado Cacá Leão, do Progressistas da Bahia, teve a admissibilidade aprovada pelo CCJ nesta terça. No mesmo dia, o colegiado deu sinal verde à proposta chamada PEC da Bengala, diminuindo a idade máxima dos ministros da Corte. Caso venha a ser promulgada, essa alteração à proposta forçaria a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Rosa Weber. Segundo integrantes da comissão, no entanto, Lira não pretende levar a PEC da Bengala ao plenário. Após a CCJ, o texto também precisará ser submetido a uma comissão especial. Até o momento, porém, o presidente da Câmara só determinou a criação do colegiado, que tratará da idade limite para a nomeação. A comissão especial é uma das etapas previstas na tramitação, antes de uma proposta ser votada por todos os deputados.